Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo notícias, homilias e outros assuntos católicos. Então ativa o sininho para não perder nada e bora para o vídeo. Irmãos, atenção a esta triste e revoltante notícia. O bispado de Mallorca, na Espanha, condenou um padre a três anos sem celebrar missa em nenhum lugar que não seja em casa e levando uma vida isolada de retiro, oração e penitência. Da mesma forma, o padre deve escrever uma carta à vítima pedindo desculpas por toda a dor que lhe causou e abster-se por toda a vida de entrar em contato com a vítima e com seus familiares. Sublinha também a extraordinária gravidade do comportamento que reconhece ter mantido durante anos. A vítima, que foi abusada na infância pelo pai, sofre de transtorno mental e tem deficiência reconhecida de 68%. Em 2021, ela denunciou ao bispado que havia sofrido abusos por parte de três padres ao longo de 36 anos. Dois deles pertencem à Companhia de Jesus e o terceiro é o padre que está sendo condenado. Na semana passada, os jesuítas informaram que medidas de restrição de mobilidade foram impostas aos religiosos desde 2021. Em um dos casos, essas disposições transitaram em julgado por preceito criminal. No outro, aguarda-se a decisão que o dicastério para a doutrina da fé possa tomar. O bispado de Maior que expressa o seu pedido de perdão à vítima e a sua vontade de continuar a apoiá-la e acompanhá-la no seu processo terapêutico, espiritual e econômico. Além disso, a diocese destaca a sua condenação de qualquer tipo de abuso ou violência e sua firme intenção de buscar sempre a verdade e de cooperar com as autoridades judiciais seculares. Legenda Adriana Zanotto